Canal e Forró, Arrochando o Buritinho E a vida inteira, você esperou um grande amor E de triste até surou, sem esperanças de encontrar alguém Mas fique sabendo, que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho Se, na tua estrada, não houve flor, foi só tristeza, enfim E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então, meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir E o número do escritório pra levar o forró de cota é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Canal e Forró, Arrochando o Buritinho Se, na tua estrada, não houve flor, foi só tristeza, enfim E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então, meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim E esse é o forró, chicota, 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 meu patrão Eu te falei que era diferente, meu irmão Puxa, safoneiro, dou Canal e Forró, Arrochando o Buritinho Você é a ciganinha Tô dando o meu coração Você é a ciganinha Tô dando o meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Puxa, meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subir, meu irmão Isso é forró, chicota, 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 chicota Hoje à noite eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o porró, chicota, é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Alô Brasil Olha o porró, chicota, chicota, checando pra você Chicota, 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 chicota Canal Eporró, arroxando o Buritinho Nasci lá na cidade e me criei na terra Com a minha Mariana moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela E disse adeus Mariana que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente Mariana que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o porró, chicota, é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Nem bem rodando o dia me tirou da cama Selou o meu cavalo e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou embora Eita Mariana danada menino Canal Eporró, arroxando o Buritinho Ela não disse nada mas ficou zumbada Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou o soiteiro e veio contra mim E disse larga Mariana que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o sanfoneiro Vai, vai, vai Eita, sanfoneira danada Canal Eporró, arroxando o Buritinho Alô Brasil, olha o forró Chicota, 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 meu patrão Rubó Eu falei que era diferente, meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar É só ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar Eu vou te dar meu telefone 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 Segura que eu quero ver, meu patrão Isso é porra, chicota E tome jote, tome jote Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, vai! Quero você, ah, ah, quero você, ah Quero você, todinha pra mim Eu quero você, vai, vai Quero você, quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis E assim, vai! Quero você, ah, ah, quero você Quero você, todinha pra mim Eu quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Eu te falei que era diferente, meu patrão E tira o pé, tira o pé, tira o pé E esse é o forró, chicota, meu patrão Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, ó Eu quero você, ah, ah Quero você, baixinho Quero você, todinha pra mim Mas eu quero você Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim E o número do escritório pra levar o forró, chicota é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Eu me apaixonei Nessa boquinha de mel Você me deixou louco Ó meu doce mel A seu poder Te conquistar de novo Vem me amar Vem me tirar desse suporte Moleques de padrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Ó os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Alô meu padrão Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o Potência do Tocantins Esse é o meu divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a cela no meu cavalo E com o meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo o meu caminho Com o meu gibão de couro Tudo cheio disso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Promo solta de nervio Quando amanhece o dia A lenda tava lotada Com o grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A gente só Na vaqueirada Tem que dizer Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai descendo até o chão Eu não tenho porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não tenho porquê Se for eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não tenho porquê Se for eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa na lapada de swing Que bom hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Bom Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Enquanto estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Falando de amor Sextou 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 Vou cair no piseiro Parria Fazer zoeira Gasto todo o meu dinheiro Wesley Rocha A vinheta é show É show papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro DJ Chagazinho O moral do Piauí E fim de semana Só curti o som Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Os carros bem ligados Na porta da boate Tá cheio de novinha Pra curtir na linais E fim de semana Só curti o som Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Os carros bem ligados Na porta da boate Tá cheio de novinha Pra curtir na linais Passou da meia noite Passou do pouco Galera da moagem Todo mundo é louco Passou do pouco Passou do pouco Passou do pouco Passou do pouco Passou do pouco